Seja bem-vindo, você que está nos assistindo aqui no canal do YouTube do Portal Vermelho, você que está nos assistindo nas redes sociais, meu nome é Gustavo, estou aqui hoje com o nosso amigo Oswaldo Bertolino para comentar, o nosso jornalista Oswaldo Bertolino, para comentar algumas notícias que estão na edição de hoje do Portal Vermelho. Seja bem-vindo, Bertolino, seja bem-vindo aí aos nossos espectadores, internautas. Como é que está o Vermelho hoje? Como é que está a edição de hoje? Olá, Gustavo, internautas. O Vermelho hoje está bem variado, tem bastante coisa. Tem aqui o destaque, o Iberê está afirmando aqui, a Nayara, pode pegar aqui na manchete. Fala deste episódio que ocorreu hoje na CCJ. Aqui fala, está explicando aqui, a questão do Centrão, da oposição. Essa vitória, né, que eu... É, foi a primeira oposição e o Centrão tiveram contra. É, é o primeiro embate, né, podemos dizer assim, um ano. Você pode dizer até para a gente um pouco o que aconteceu. O que que era? Como é que a gente ganhou essa história? Tinha lá uma tentativa de acordo do Centrão com a oposição. Houve uma divergência, parece que na questão da capitalização. Mas também houve um entrevelo. Parece que algo ligado ao tempo destinado, né, para cada parlamentar falar. Mas a questão, de novo, é o acordo, né, não fechou o acordo, mas o Centrão e a oposição atuaram ali, de certa maneira, afiados. E pode-se dizer, como diz aqui a manchete do Vermelho, vou mostrar aqui de novo para vocês. Mas foi uma vitória nesse primeiro embate, porque isso ficou para semana que vem, né, a batalha continua na semana que vem, terça-feira. Enfim, essa é a questão principal hoje, podemos dizer assim, do debate. E os detalhes você tem na matéria do Vermelho. Do Vermelho. O que mais que ele tem de destaque hoje? Ah, nós temos aqui, tem essa questão, por exemplo, do Moro autorizar a tropa, né, a força nacional para atuar aí. Claramente uma atitude arbitrária, autoritária, bem típica desse movimento. Ou seja, a ditadura, de fato, agora se materializa, né. Pois é, e aqui tem, eu estou pegando aqui os destaques que estão agora, né, na nossa home page, na capa, como a gente diz aqui na redação. Nós temos aqui o Flávio Dino, que comenta aí esse entreveiro aí no âmbito do Poder Judiciário. Temos aqui também um parecer sobre a tramitação do arrocho no salário mínimo. que há previsões de que isso não passa no Congresso Nacional, agora, evidentemente, depende de outros fatores, né, mas há resistência, inclusive, no campo governista. Aqui também nós temos um comentário aqui sobre esse chanceler, Ernest Saruja, que é um artigo da ex-presidenta Dilma, né, que ela está comentando aqui essa questão da agenda neoliberal, né, o projeto aí, o programa de governo, né, que está aí, que vem do processo golpista. Ah, Gustavo, tem um editorial que nós vamos publicar daqui a pouco, né, que nós vamos conversar, os editoriais, eu convido vocês a lerem. Os editoriais são opiniões, né, do Portal Vermelho e tal, que está falando exatamente da questão da Petrobras, essa suposta intervenção que o presidente Jair Bolsonaro fez nesse episódio aí, dos caminhoneiros, do Olho e Dias e tal, né, e tem matérias aqui também, no Portal Vermelho, falando dessa questão, mas é uma ofensiva contra a Petrobras, né, a Petrobras anunciou hoje, tem uma matéria que fala sobre isso, que vai vender as refinarias que estão no sul, sudeste, no nordeste, né, e fala aqui também dessa questão do mega leilão, né, que tem o TCU, né, está pedindo mais informações, né, inclusive corre o risco de esse mega leilão não acontecer no prazo que eles estavam estipulando, eles estipularam, exatamente por isso, também tem residência em outros setores aí do governo e tal. E para acessar isso tudo, qual é o endereço? É o vermelho.org.br. Quero falar também rapidamente, Gustavo, dessa questão de culpa, né, que hoje foi um dia importante, né, essa questão da lei Helmsworth, que, enfim, reforça o bloqueio da culpa, né, isso também teve atrito entre a União Europeia, porque no dia que eles estão anunciando essas medidas, a União Europeia está anunciando investimentos em culpa, tem uma matéria aqui no vermelho falando sobre isso. Enfim, é isso, convidar aí os internautas a visitar o vermelho. Acompanhar, né, o vermelho. É. O vermelho não só na página, né, mas nas redes sociais também, Facebook, Twitter, Instagram também tem vermelho. Isso, e vocês podem acompanhar, interagir com a gente, né, estamos aí, enfim, fazendo esse esforço aí para divulgar as nossas matérias no nosso portal. Esperamos vocês lá e a gente volta na próxima edição do vermelho. Isso, um abraço. Um abraço. Obrigado pela atenção.